Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Esse é o último vídeo que eu vou trazer com o Nemesis antes dele lançar, tá bom? Ele vai lançar dia 15 de junho e esse é o último vídeo que eu vou trazer com ele na PTB, só quando ele lançar que eu vou trazer mais ele, certo? Basicamente nesse videozinho aqui eu trouxe duas partidas bem legais, certo? E eu fiz Prestigio 3 nele. Nas partidas eu acabei não usando o Mori, certo? E eu não tava com Prestigio 3 nas partidas ainda. Porque faltava um level, então eu tive que jogar pra conseguir Blood Point. Como eu tinha que jogar, eu falei, tá, eu vou gravar um videozinho com ele então. Como eu amei esse kill, ele ainda trouxe uma buildzinha bem legal pra ele, mano, se liga. Essa buildzinha aqui, certo? Na primeira partida eu botei o Save the Bash no lugar daquele último perk ali da direita. Mas basicamente, na segunda partida eu botei e meu Deus do céu, mano, o Save the Bash foi inútil, aí eu troquei por aquele último perkzinha ali da direita e é muito bom, mano. E essa build consiste no Perseguidor Mortífero, certo? Que basicamente quando a partida começa eu vejo onde tá todo mundo por 7 segundos. Isto teria que toda vez que eu der hit em alguém que não tava machucado, todo mundo que tá machucado vai ficar com o estado alheio. Ou seja, vai ficar sem ouvir o Mori de Terror por 30 segundos e esse perk tem um cooldown de 60 segundos. E aqui eu vou com a corrupção, resumindo, toda vez que eu chuto um gerador, esse gerador vai ficar em hora amarela pra mim. E quando realizar uma down em alguém, quando eu der um hit básico e derrubar essa pessoa com um hit básico, os geradores que foram chutados, que ficaram na hora amarela pra mim, vão explodir e vão regredir em 6%. E caso alguém esteja nesse gerador, vai gritar, vai revelar a posição pra mim e não vai poder fazer nada por 14 segundos. E aqui eu vou com o Garra do Dragão pra combar com o último perk que eu expliquei pra vocês agora. Que quando eu chutar um gerador, o primeiro survivor que tocar nesse gene durante os 30 segundos, que ele vai ficar ativo, vai gritar, vai revelar a localização dele pra mim e ainda vai ficar exposto por 1 minuto. Então, mano, é muito bom esse bagulhinho. Comba demais, velho, porque o gerador vai ter ficado amarelo e daí eu vou voltar, vou atrás desse cara, vou derrubar ele com hit só e ainda vou regredir o gerador. Então, eu acho que é um combo muito legal de usar e eu usei na segunda partida. Aqui eu vou com uma amostra de vírus T, basicamente, pra quando eu tacar meu tentáculo no zumbi, vai carregar mais o meu poder. Porque eu tenho que pegar level 2 e level 3. Então, aí esse addon faz com que quando eu acerte o zumbi, carregue mais, entendeu? A barrinha suba mais pra eu poder pegar o level 2 e 3 mais rápido. E aqui o sangue do Marvin, que é a mesma coisa, só que ao invés de eu estar dando tentáculo no zumbi, é tentáculo no survival. Quando eu infectar o survival, a minha barrinha vai encher mais pra poder pegar o level 2 e 3 mais rápido, mano. E de oferenda, pra primeira partida eu botei o Raccoon City, tá bom? Insígnia da RPD, pra cair no mapa novo, que eu queria jogar no mapa novo aí na primeira. Na segunda não foi mapa novo, porém na primeira foi maravilhoso. Duas partidas incríveis, mano. Lembrando que na primeira partida eu tô com o Save the Best, foi totalmente inútil. Eu botei só pra cobrir ele, depois eu vi que eu tava com o Dragon's Grip ali e decidi botar no lugar do Save the Best. E fez uma diferença boa, mano. Em nenhuma das partidas eu usei o Mori, certo? Porém, no fim do vídeo, eu vou deixar aí o Mori pra vocês verem. O Mori com o Prestigio 3 do Nemesis, que é a coisa mais linda do mundo. Cê tá ficando louco, é muito maravilhoso esse Mori do Pre-3 dele. E ficou bem legal, então no fim do vídeo vocês vão ver aí como é que ficou. Fechou, mano? Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Já tô vendo geral. Isso é incrível. O complicado desse mapa é que eu vejo os caras, mas, né? Não adianta muita coisa, né, mano? Porque até eu chegar onde tá realmente os caras, velho... Os caras viram todos giradona, mas tá suave, tá suave. Tô ficando aqui, ó. Nice, vambora, vambora. Que a gente deve tá tão feliz quanto eu de tá enfrentando um Nemesis aqui. Eu jogando com ele, mano. Vambora, família. Ok, o cara tá correndo pra cá já. Ok, aqui eu já vou conseguir infectar ela perfeito, mano. Já consegui uma infecção. Isso é muito importante pro início da partida, tá ligado? Isso é muito importante, mano. Agora que a gente já consegue o hitzão nela, eu vou largar ela. Não, pera. Aqui ela tá morta. Eu vou vir nela, mano. Ela tá morta aqui. Spamar o bagulho. Eu ia infectar outra pra conseguir já bastante... É... Pra conseguir carregar o meu level, né? Mas não tem problema, não. Eu preferi derrubar ela aqui logo, mano. Conseguir uma down nisso já é bem importante. Tem um zumbi ali. A gente vai bigulhar esse zumbi, tá bom? Pra gente poder... Pegar nosso level 2. Talvez com esse zumbi a gente já consiga pegar nosso level 2 aqui, ó. Lau! Aí pegamos o level 2 perfeito. Aí já dá um medinho nos survivors. Ele já explodiu um girador ali em cima. Pode crer. Pode crer, mano. Não sei... Mas até eu subir ali, né? Até eu subir ali já completaram todos os giradores. Não, não é nem por aqui que sobe, meu Jesus amado. Onde é que eu tô? Ah, tá. Aqui tinha uma portinha. Nice. Caralho, mano. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Só queria subir ali, mano. Mas eu não vou conseguir subir ali nunca. Tá, tem um cara aqui perfeito. Tá, tá, tá. Consegui, consegui. Consegui chegar. Larga meu gen. Não, 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 não. Calma. Preciso infectar ela. Beleza. Consegui infectar. Minhazinha aqui, perfeito. Ah, tá. Ela desvia. Tá, tá. Eu fui insta pra ver se ela não conseguiria desviar a tema, mas ela conseguiu. Então, com ela a gente tem que manter a calma. Manter a calma. Aí eu vou lá e faço isso. Eu sou uma lenda viva, velho. Quase que o zumbi pega ela. Quase que o zumbi pega ela, mano. Aqui eu consigo tranquilo. Beleza. Infectamos ela. Ela fez cacoida aqui. Aqui já conseguimos hit nela. Perfeito. O zumbi vai matar ela agora. Tamo junto. Agora eu vou e mato esse zumbi. E pego o level 3, mano. Perfeito. Agora vamos vir, então, nessa fang. Vamos infectar ela. Tá infectada. Vai querer ficar na parte. Vai tomar o hit aqui. O que que ela tá fazendo? What? 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 Ah, tá. Ela tem life. Ela tem life, tá. Pode crer. Por isso que ela fez isso. Falei, ah, a mina é uma lenda, mano. Aqui eu vou conseguir o hitzão nela. Beleza. Consegui o hitzão nela. Agora eu vou fazer o go pra cá. A fang tá morta aqui. Porque aqui é uma janela sem nada. Beleza. Conseguimos derrubar ela. Perfeito. Tem outro cara pra cá. Será que ele vai continuar por aqui? Ela tá, continuou por aqui. Aqui eu acho que eu pego o hitz. Não, não. Não consegui pegar. Tá, ok. Vamos, vamos ir retão aqui, mano. Porque essa palhete é muito boa. Se a gente conseguir essa palhete... Vou tentar aqui, vai. Não, 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 não. Aqui eu só posso... Eu vou sair pegando. Tô nem aí. Metiu o loucaço. Ela nunca imaginou que eu fosse fazer isso. Por isso que eu fiz, tá ligado? Por isso que deu bom, velho. Perfeito, mano. Agora vamos atrás dela. Pronto. Agora eu posso ir atrás dela tranquilo. Ela ficou aqui, beleza? Aqui a gente vai conseguir infectar ela. Já tava bem perto dela. Todos os quatro estão infectados. Isso é muito bom. Agora vamos atrás dessa pembra, dessa mina aqui. Beleza, meu irmão. Beleza, meu irmão. Aqui ela vai querer desviar o Sabia. Dá pra ver quando o cara vai desviar, mano. Dá pra entender, tá ligado? E daí é só ser paciente. É um killer de paciência, mano. Tem que ter bastante paciência pra jogar com ele. Porque não é nada fácil, mano. Ai, droga. Mas aqui ela tá morta. Eu tenho um bagulhinho. Só fazer isso aqui, ó. Pronto, ela vai fazer o quê, mano? Não tem o que ela fazer. Ela é obrigada a ficar aqui e tá morta. Eu vou dar M1zão nela, vai. Toma. Beleza. É que eu mal dou M1. Eu sempre uso a garrinha dele, velho. Aí eu falo, ah, vou usar o M1zinha agora, vai. Beleza, mano. Agora eu vou enganchá-la aqui. Tem uns caras já pra cá. Todo mundo já toma hit. Isso é muito bom. Ah, não. Pera, a Feng usou a vacina. Aparentemente ela usou a vacina, mano. Pera, tem um cara pra cá, com certeza, né? Beleza, conseguiu hitzão nela. Aqui ela tá morta. Mandou bem. Uma zumbi mata ela. Nice, zumbizinho. Nice, zumbizinho. Que delícia, mano. Vamos salvar a Ana Palette. Que medo, mano, salvar a Ana. Tá suave. Nossa, mano. Olha esse zumbi matando o Survivor, cara. Que delícia. Ele tava ali na hora certa, mano. Uh, esses zumbis são mais espertos que eu, velho. Você tá maluco, um bicho muito esperto, mano. Que isso, velho. Ok, dois caras no gancho. Muito bom, velho. Salvaram o cara lá direto. Eu não sabia quando... Não, ele pulou, ele pulou, ele pulou. Pode crer. Eu achei que iam estar salvando ele até. Mas não. Deixa eu... Ah, isso aqui é o zumbi. Parecia, sei lá, mano. Ok, tá geral pra cá, na main build. Tem um zumbi ali naquela parte. Eles são obrigados a descer. Que delícia. E aqui eu acho que eu busco. Nossa, eu não busquei. A escada buga. Não dá pra usar o dash dele na escada. Ela buga. Nossa, aqui eu tentei, mas não deu, velho. Não deu, mano. Mas eu tentei pelo menos. Ela vai bater pro lado da janela. Eu acho que ali não tem saída. Ah, se bem que o cara só foi reto aqui. Pode crer. Só lá atrás dela então, mano. Eu acho que aqui eu busco ela. Ok, eu sabia que ela ia beitar. Tentou usar o dead hard, mas not today. Daí aqui, não preciso perder meu tempo. É só dar o M1zão de bobeira, mano. Tô com save the best também, né? Então é bom eu dar M1 sempre que possível, tá ligado? Ok. Segundo ganchinho dela já. Perfeito, mano. Nice, nice, nice. Hum... Agora, mano... Pra onde eu vou? Caraca, tem um tigre aqui. Nunca vi isso, mano. Olha um lobo ali agora. Nossa senhora, velho. Ok, o zumbizinho tudo bom? O único gen que eles acabaram foi esse aqui, pode crer. Agora, será que eles vão estar onde? Eu acho que eles vão estar aqui pra... Esse gen pra cá, pra esse lado, mano. Porque eu acho que o jogo tava meio concentrado pra cá. Se eu não me engano. Então acho que eles vão estar pra cá. Mano, vou dar um chutinho nesse gerador aqui então. Voltar ele inteiro logo. Ele vai ficar amarelo também por causa do meu perkzinho, ó. Aí quando eu der M1 em alguém, lau. Aqui tem saída? Tem. Tá, tem um gerador realmente ali sendo feito. Como é que eu vou ali, mano? Esse mapa aqui é muito estranho, cara. É muito diferente de tudo que eu já vi, mano. Bagulho doido, velho. Mas tem um gerador aqui quase acabando. É esse aqui, ó. Esse aqui tá quase acabando. Acabou. Nossa, não pegou ela. Não chegou. Não acredito, velho. Eu achei que ia chegar esse, viu? Esse eu achei que ia chegar, mano. Não tem balance porque ela tem life aqui. Ela cai e não tem muito o que fazer. Vamos quebrar essa palha aqui também. Perfeito, mano. Nota o D. Agora vamos pegar ela. Vamos embora. Vou botar ela aqui nesse meio aqui mesmo. Porque esse gancho aqui é muito bom, velho. No main building, tá ligado? É muito bom mesmo, mano. Ok. Conseguimos enganchadinha. Segunda dela já. Muita gente já morre, mano. Pena que eu tô sem o mole porque eu preferi botar o ferendo do mapa, tá ligado? Tá, eles estão pro gerador aqui. Então eles estão pra cá. Aqui é uma dead zone, mano. Ó, por aqui não passa. Haha, ok. Ok, ela só vazou. Nossa, eu nem vi que ela saiu correndo, mano. Agora que eu vi, velho. A mina vazou, falou, mano. Achei que muito que é por ali passava. Tô ouvindo um zumbi pra esse lado, velho. Caramba. Nossa, aqui tem uma porta. Caraca, velho. Tô muito bugado. Meu Deus. O que que aconteceu? Do nada uma fengue aqui, mano. Do nada uma fengue aqui, velho. Como assim, mano? Os caras estão teletransportando pra cá, velho. Ela virou aqui agora. Meu Deus, olha esse mapa, família. Meu Deus. Parabéns, velho. Tá morta. Não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Ah, droga. Aqui tinha virada. Droga, droga. Mas aqui ela tá mortíssima. O que é? Só fazer isso aqui. Tem muito o que ela fazer. E tinha um zumbi vindo, filho. Porque os zumbis são espertos, mano. Vai falar que o zumbi é bobo? Nada. O zumbi é espertinho, filho. Vambora. Vamos pegar ela. Pra cá acho que já vai ter um ganchinho. Sempre nesse corredor tem um ganchinho no cantinho assim, tá ligado? Ajuda demais isso. Preciso de uma kill rápida. É, porque eu tô distribuindo muito gancho e eu posso acabar perdendo por causa do gene rush, tá ligado? Então, eu preciso matar alguém rapidamente. Vou dar uma olhada nesse gene daqui. Realmente tem gente aqui. Perfeito. Mandou bem. Ela conseguiu. Aqui se vai... Talvez eu pegue... Ah, não. Quebrou a palha de droga, velho. Droga, droga, droga. Ela mandou benzão aqui. Dá-lhe palha de droppada, filho. Não tem muito o que fazer, mano. Só sai quebrando as palhas de tudo mesmo. Ela vai sair correndo de mim. Ah, ela virou aqui, né? Pode... Não, pera. Ué, cadê ela? Tá na pior palha de possível. Aqui é a Hit nela. E aí, daí ela tá morta. Não sei o que ela tem a Dead Hard. Não tem muito o que fazer. Eu acho que essa mina tá morta no gancho, mano. Nossa, a tease dele é complexa, mano. Esse mapa aqui é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque é bom pro zumbi. Mas pro Nemez não é tão bom assim. Porque se tiver muita parede, eles acabam desviando muito dos meus bagulhos, tá ligado? Porém... Nossa, é a segunda enganchada dela, mano. É a segunda família. Meu Deus. Pera aí, zumbi. Pera aí, zumbi. Não me trava, não. Ok, vamos na Nia. A Nia morre. Não, mano. Agora todo mundo morre. Não é possível. Beleza. Consegui dar o hitzão na Nia. Vamos já dar a volta por aqui. Aquela janela ali não é tão boa assim, velho. Porque por aqui já tem o bagulho. Tá, eu preciso pegar essa Nia o mais rápido que eu conseguir, mano. Porque faltam dois geradores, velho. Meu Deus do céu, mano. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo não, velho. Meu Deus. Ok, fengzinha. Consegui o hitzão nela. A Nia do nada sumiu. Ela deve ter virado ali na direita. Mas vamos nessa feng aqui, então. Ela tá na pior palete do jogo. Essa palete aqui é terrível, mano. Eu joguei em live. Eu fui pra essa palete aqui. Eu morri 100%. Não tinha nem como escapar dessa palete aqui, mano. Muito difícil, velho. É só o cara atacar e o tentáculo ali. Não tem muito o que fazer, não, mano. Beleza. Consegui me enganchar de nela. Ela já morre. Agora a gente tem que eliminar um por um. O mais rápido que a gente conseguir, mano. O mais rápido que a gente conseguir. Eu queria conseguir descer, né? Porém... Ah, tá, 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 tá. Achei, me achei, me achei. É que eu não conheço esse mapa, mano. Eu não sei nada dele, velho. Nem na saga, porque eu não assisti muito, velho. Daí eu não sei, mano. Tá, acho que elas estão pra cá. Beleza. Tá todo mundo infectado? Tá, então. O meu tentáculo vai dar risco de todo mundo. Eu sei que eles estão infectados porque ali no HUDzinho, se o nome deles estiver com uma bola azul atrás, quer dizer que eles estão infectados, então. Isso é um excelente indicativo. O zumbizinho pra lá obrigou ela a vir pra... Só fui ver aquele buraco ali na edição. Pra cá. Pera. Tô no armário? Ué. Não entendi, mano. Ela entrou aqui e sumiu. Ué, nunca vi isso na minha vida. What? Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Como assim, velho? A mina simplesmente sumiu. Eu vi alguém fazendo o meu totem aqui. Ok, tá morto. Essa pessoa tá morta, mano. Pera, aqui tem saída? Tem. Tá, tá, tá. Eu vou dar uma volta por aqui que tem um cara fazendo gerador aqui. Eu ouvi ele fazendo. Oh yeah, oh yeah. O cara já vazou. Dropou a palete safe do safe. Quase que o zumbi pega ela, mano. Isso foi muito quase, velho. Meu Deus, mano. Ok, vamos, 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 vamos. O zumbi caindo de cara ali no chão. Quando ele desce, ele cai de cara. É muito engraçado, mano. Ok. Carro que eu fico perdido nesse mapa ainda, mano. Eu não vou quebrar essa palete agora. Opa. Pode crer. Tá morta. Ah, tá. Nossa. Morreu com o zumbi. Ia morrer. Ela foi obrigada a voltar. Nice pra caralho, velho. Vou vir aqui nesses caras pra não deixar eles acabarem o gerador. Beleza. Vamos atrás deles diretão, mano. Eu poderia até matar aquela fengue. Porém, eles iam acabar o gen, então eu prefiro que não acabem. Beleza. Consegui o hitzão nela. Agora o outro cara tá voltando pra cá, ó. Vamos tentar ir atrás dele, mano. Será que ela tá na palete ou ela veio pra cá pra curar? Ela veio curar, pode crer. Nossa, ela usou dead hard, mano. Não acredito, velho. Ela usou dead hard na hora certa, mano. Ok. Eu vou conseguir a down dela aqui. Nossa, não deu tempo, mano. Achei que daria, velho. E o zumbi matou ela. Mano, ela levantou e o zumbi matou ela. Ela levantou e o zumbi matou, velho. Que delícia, mano. Meu Deus do céu. Que perfeição, família. Vambora. Não, essa aí até merecia morrer agora. Nossa senhora. Essa aí eu tinha que matar. Não tem como, velho. Não tem como. Agora vamos seguir o rádio desse cara aqui. Ele tá indo pra bem longe. O máximo que vai acontecer agora é eles acabarem aquele gerador lá. Porém, ainda vai faltar mais um geradorzinho, né, velho. E aí não tem muito o que fazer. Opa, quebrar essa palete aqui. Beleza. Nunca vi essa palete, mano. Tem um monte de zonas nesse mapa que até hoje eu não vi tudo desse mapa, mano. Não vi mesmo, velho. Ok? Vou subir, mano. Então vamos olhar aqui pra cima pra ver se eu acho alguém, velho. Vamos ver, mano. Opa, opa, opa. Opa. Foi pro lado errado. Foi pro lado errado. E lau nela. Pode crer, mano. Pode crer. Sabia que eles não tem algum dos geradores, mano. Fiquei um tempinho procurando, patrulhando. Uma hora eu ia achar eles. Não tem o que fazer, mano. Vamos só meter essa mina no gancho. Vamos embora. Tem um ganchinho ali, ó. Beleza. Consegui me enganchar lá aqui, suaveira. Tá morta, amiguinha. E agora é só esperar, né? Vamos ver. Até achar essa hatch. Ela tem nascido lá no meio. Vamos ver se ela vai estar aqui pro meio, mano. A última vez que eu vi a hatch nascer nesse mapa foi aqui no meio. Tipo aqui assim, ó. Não, não tá aqui, não. Aqui em cima. Eu vi ela nascer aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui nesse chãozinho aqui. Mas não tá. Ok. Agora é só procurar essa hatch, então. Vamos embora. Opa. Tô vindo. Nossa, olha onde a hatch tá, família. Meu Deus, como é que eu vou patrulhar essas portas? É impossível patrulhar a porta nesse mapa, mano. Como é que eu patrulho porta, família? Que isso? Isso é impossível, mano. Isso é impossível. Ela já tá lá. Achei ela, mano. Que cagada. Se ela tivesse esperado, eu ia olhar essa porta depois da outra e GG. Trisixi. Lau. Noto dei, noto dei. Trisixi. Lau. GG, mano. Aqui não tinha nem como ela escapar. É só dar o bagulhão e GG, mano. Cê tá louco, mano. Esse mapa é muito complicado jogar com ele, velho. É muito difícil, mano. Mas, nossa senhora, é muito legal. Muito divertido. Esse killer é destrutivo, mano. Easy 4K de Nemesis, irmão. Vão embora, família. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Nasceu dois juntos. Esse porco tá meio bugado ainda. A gente viu os caras meio lagados, tá ligado? Nasceu dois caras juntos, assim. Separado, assim. Como assim? Como é que eu vou falar? Nasceram duas duplas. Pronto. E o zumbi já tá ali, então quer dizer que tem gente ali. Já tô vendo o cara ali. O zumbi quase bateu. Eles tão brincando com o zumbi. Voltou. Aqui já vai tomar o primeiro bigulhinho. Olha como é que esse adon é bom, velho. Olha como esse adon é bom, família. Toma aí. Já consegui o hitzão nele. Perfeito, velho. Agora eu vou bigulhar esse zumbi aqui. Ele já vai me ajudar a pegar o level 2. Já peguei o level 2. Isso é muito bom, velho. Aqui a gente vai conseguir? Não, porque a gente não tá no level 3. Tô acostumado com o level 3, mano. Quando não fica, parece que vai pegar, mas não pega, tá ligado? É triste, velho. Ok, mano. O cara tá dando a volta por aqui. Talvez ele queira pegar a janela de volta, mas aqui ele não vai conseguir. Beleza? Consegui infectar ele. Rumo ao level 3. Vambora, família. Agora o dentáculo vai começar a dar hit nesse cara. Vamos direto nele aqui então. Chegar mais pertinho pra gente já conseguir bigulhar ele. Mandou bem aqui. Como ele desvia, a gente já sabe disso agora. A gente vai carregar o bagulhinho. Aqui, agora ele não quis desviar. Pode crer. Aqui o bagulho tá fechado. Ele não conseguiu entrar. Aqui é um corredor, porém... Como eu não tô no level 3, eu não vou conseguir buscar ele. Pulou aqui o bagulhinho. Beleza? E aqui a gente vai conseguir a down dele. Ué? Era pra ter dado o cat, mas ok, vai. Não tem problema. Vamos tirar esse zumbi daqui. Que a gente já consegue carregar nosso poder mais ainda. Como a gente pegou o teaser com esse cara, a gente não ficou distribuindo o hit pra infectar, tá ligado? Daí a gente vai e pega o zumbi ali pra poder carregar nosso level 3. Bom, ok. Vamos conseguir a primeira bigulhada, a primeira enganchada de bobeira. Acabaram o gerador. Isso é óbvio que vai acabar. Tem nem muito o que fazer. Tem outro zumbi ali. Se eu conseguir... Pera, deixa eu quebrar esse bagulho aqui agora. Se eu conseguir bigulhar esse zumbi, daí eu já acho que eu já pego o level 3, mano. Aí o bagulho vai ficar doido. Foi mais um gerador lá. Nossa, por essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava, mano. Vamos bigulhar esse zumbi aqui então. Tá bugado na pedra mesmo? O cara é inútil, né, velho? Coitado. Bom, se acabar o gen lá, eles vão estar vindo por aqui salvar. Exatamente. Vai passar ali agora. Beleza. Salvou o cara. Ele continua infectado. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, quase que pegou ele. Não acredito, mano. Ah, os dois vieram pra cá. Pode crer. Tá. Vamos chegar perto dessa mina então. Ok, ela não quis desviar. Ok, peguei o level 3. Agora o jogo começa de verdade. Se que ele era doido, é uma mistura de Myers. Nossa. Mistura de Myers, de Plague e de Pirâmide Red, mano. Se que ele era muito doido, velho. Tá, vamos lá. Vamos atrás dessa mina aqui então, velho. Ok, ela vai pegar um corredor retíssimo. Ah, não. Ok. Ok, ela mandou bem. Acho que eu consigo buscá-la aqui. Não, não buscou. Não acredito que não buscou, velho. Não acredito, mano. Se for que ela vai pegar a janela, pode crer. Ela vai querer me lupar aqui agora, nessa long wall. Essa long wall é bem forte, velho. Beleza. Conseguimos já dar o flickzão nela. Beleza, perfeito. E aqui ela tá morta. Não tem muito o que fazer. Desesperou. Entrou em choque. GG, né, amiguinha? Nota o day. No level 3 ele é quebra palit mais rápido. Também, aparentemente, velho. Bom, ok. Aqui tem um ganchinho, né? Tá, beleza. Já vai facilitar minha vida. Se pau, já vou tomar outro gerador. Que a vida é assim, né, velho? A vida é feita de tomar gen o tempo todo. Eu vou abrir essa portinha aqui, mano. Pra poder patrulhar melhor esse gerador aqui. Que ele fica tudo... É bom, mas é ruim contra eles no loop, hein? Ali tá tudo fechado, porém... É ruim pra mim também patrulhar, tá ligado? Então... Ok. Vamos olhar os geradores. Que agora... Com certeza eles vão estar avançando algum gen. Tem dois caras infectados. A minha meta é deixar todo mundo infectado. O zumbi ali abriu o braço. Então quer dizer que tem alguém por ali. É bom que ele tá protegendo aquele gerador, tá ligado? Isso é muito bom. Não, não abriu o braço não, foi engano. Ok. Acabaram esse gerador aqui já, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Me indicou pra lá, volto. Beleza. Ah, tá. Droga, eu esqueço que ele não pode fazer isso aqui que eu tô fazendo, mano. Tem que ser certinho nele, assim, ó. Nossa, ele desviou, velho. Eu não acredito, mano. Ah, tentei dar o flickzão nele agora, mas não deu, ok. Beleza, conseguiu infectar ele, beleza. Tranquilo. A gente tem que ter paciência com esse poder dele. O que não é nada fácil acertar, mano. Beleza, ele só pulou. Achei que ele fosse tentar desviar alguma coisa, mas ele só pulou. Então, ok. Meu zumbi tá lá protegendo o gerador da check ainda, só que ele tá meio que saindo agora. Ele tinha que ficar ali, mano. Seria muito bom pra mim se isso acontece, mas ok. Tacou a paz, que nem sabia. A gente dá a volta por aqui. A gente quebra a parede muito, muito rápido. E aqui, derrubamos ele. Perfeito, mano. Vambora, vambora, vambora. Pega esse pembo aqui e vamos botar nesse ganchinho aqui. Os caras ficaram lá se curando. Tá geral infectado. Beleza, amiguinho? Hum, se pá que eles vão... É, eles estão aqui nesse gerador, pode crer. Tá, beleza. Nossa. Bloquei ela? Bloquei, nice. Beleza. Já infecta ela. Ela não tava infectada. É a única que não tava infectada. Beleza. Ah, ela botou o bagulho. Não acredito. Ela tá com aquele perk, velho. Olha o tempo que a gente fica cego, mano. Tá doido. Isso come um tempinho nosso, mano. Mas ok. Eu tô com um perk que eu tenho que chutar, né? Tomei foi o Stanzão, que é um perk de survival que faz isso acontecer. Bom, o cara voltou no gen, gritou. Era essa a minha intenção. Agora eu vou dar... What? Ele tá com a flashbang. Não acredito, mano. Ele tava com a flashbang, velho. Não, ele tá exposto por 30 segundos agora, mano. Esperar um pouquinho. E aqui ele cai. Vambora, vambora, família. Ainda explode o gerador, eu acho, mano. Se não me engano, ainda explode o gerador por causa do meu perk ali. Porque como eu chutei, ele ficou amarelo. Eu derrubei o cara, então o gerador explodiu e vai ficar regredindo agora. Isso é bom demais, mano. Aí, tá vendo? Tá regredindo. Ele regride em 6% instantaneamente, mano. Eles acabaram mais um gerador. Esse cara vai entrar no struggle. Tem um cara vindo salvar. Beleza, infectei o cara aqui. Ok. Vou deixar só esse cara ali no chão mesmo, então. Vamos atrás desse bichinho aqui, mano. Esse bichinho, ele vai querer virar na palha. Aqui a gente vai conseguir. Beleza, conseguimos hitzão nele. Perfeito. Agora eu vou quebrar essa palha, que ela é muito boa. E vamos voltar aqui. Eles vão estar vindo querer curar esse cara, talvez. Não tenho certeza, mano. Não, não curaram. Eu vou pegar esse cara aqui, então. Preciso da kill dele. Como ele tava parado, ele deve ficar. Vamos só matar ele, então. Beleza. Kill importante. Eles vão voltar nesse gerador aqui. Vamos querer acabar. Conseguimos hitzão nela. Perfeito. Vamos dar volta por aqui. O cara tá aqui, beleza. Ah, tentei dar o flickzão nele. Bom, vamos brincar, mas não, né? Vamos só derrubar esse cara aqui, então. Pelo amor de Deus, velho. Porque de longe não vale a pena tentar dar o tentáculo, não. É fácil e só dá o M1 se tu estiver perto do cara, tá ligado? Esse tentáculo é mais pra quando o cara for pular palha de janela e tal. Bom, ok, velho. Vou enganchar ele nesse ganchinho aqui, então. O gerador tá quase acabando, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Segunda enganchada desse cara. Vou voltar aqui pra dar... Ah, o bagulho já tá popado. Por que que tá popado? Não lembro por quê, velho. Eu acho que eu já tinha chutado, nem lembrava. Tá, beleza. Os zumbis tão pra cá, os zumbis ficam perto do gen, isso me ajuda demais, mano. Porém, tem um gen que tá muito longe lá, isso que é meio complicado. O gen tá bem longe. Bom, tem um cara ali. Beleza, o zumbi já registrou a mina aqui já, mano. Só que não vale a pena ir atrás dela, por quê? Porque senão vão salvar aquele cara e vão acabar esse gen, tá ligado? Então eu tenho que ficar por aqui pra garantir que ninguém esteja nesse gen, mano. E se o cara vir salvar, vai acabar morrendo, tá ligado? Por isso que você... Nossa senhora. Vambora, família. Ó, os zumbis tão indo pra lá. Agora o zumbi voltou pra cá. Ninguém naquele gerador pra lá. Deixando salvar o tolçando. Posso sair daqui? Porque senão é GG, né, mano? Os caras vão acabar o gen se eu for dar chase em alguém longe daqui, mano. Mas, pelo visto, ninguém tá vindo salvar, não, viu? Pelo visto, mano. E se salvarem, eu volto lá pra proteger o gerador. Bom, o cara morreu. Ok. Nossa, o gerador aqui quase acabando. Meu Deus. Tá, 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 tá. Ih, eu virei uma metralhadora, mano. Calma aí. Chuta o gen, pelo amor de Deus. Ok. Ele... Nossa, mano. Que delícia. Ele bigulhou o cara, velho. Que perfeito, mano. Se eu derrubar esse cara no M1 agora, aquele gerador lá vai explodir. Viu? Explodiu o gerador, mano. Perfeito. A mina não tava lá, então. Beleza pra caralho, mano. Olha o Perk fazendo efeito, família. Vambora. Vambora. E a mina tá ali, ó. Revelou a posição dela pra mim. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Vambora, amiguinha. Tudo bom? Ela saiu por ali. Ela vai querer salvar o cara aqui, né? Não. Tá, ela deu a volta por aqui. Ela vai querer me lupar na xeque agora. Vou pular aqui. Beitar ela. O bambuza é muito bom nele por conta disso. Beleza. Eu prefiro quebrar a pallet mesmo logo, direto. Nem tentei acertar ela. Só quebrei a pallet mesmo que eu quero pegar ela aqui no loop da xeque. Ok. Machuquei ela. E aqui GG, mano. Haha. Que delícia. Que delícia. Que delícia, meu irmão. Caramba, a partida é muito apertada. Tá vendo como é que esse clínio não é OP? Ele não é OPzão, meu Deus. Impossível de vencer. Nos mapas grandes assim é só sofrimento, mano. Tem que penar pra ganhar as partidas assim, mano. Cê tá doido, mas é GGzão, né? Nozumizinho. Fala pra mim. Fala pra mim. Vem, ó. Toma. Nice pra caralho. Partidinha doida, meu Deus do céu, velho. Vamos ver quantos pontos a gente fez. Ele tá dando muito ponto. Se queria 30 cauta. Foi 36. Nossa, haja ponto, viu, mano. Haja ponto pra fazer com esse killer, mano. Agora, vamos, será, finalmente dar o nosso prestígio 3 pra ver como é que é, mano? Será? Vamos dar esse prestígio 3, mano? E depois vou botar um morezinho com o prestígio 3. Vamos ver. Será que a gente consegue com 59 mil, mano? Por favor, diz que sim. Diz que consegue. Diz que consegue, por favor. Consegue, consegue. Nice, mano. Vambora. P3, finalmente. Lau. Nice pra caralho. E agora, vamos botar a cabeçoeira dele, P3, pra ver como é que é. Nossa, mano. A cabeça P3 dele é maneiraça, velho. Olha que diferença, mano. A cabeça é o que mais muda. Caraca, muito maneiro. Então, agora, acompanhe o more, prestígio 3. E, logo depois que acabar o more, o vídeo já acaba. Não vou nem dar tchau, porque eu sou o maior educado, entendeu? Hoje eu tô assim, cara. Eu tô sem paciência, mano. Tô brincando, gente. Amo vocês. Até o próximo vídeo aí. Valeu? Um abraço. O legal é que ele fala Só quando ela tá me amamentando a Gil. Muito legal, velho. O legal é que ele tá me amamentando a Gil. O legal é que ele tá me amamentando a Gil. O legal é que ele tá me amamentando a Gil.